Olha, atenção, a gente já começa agora o Patrulha para falar da caçada aos foragidos da Penitenciária Federal em Mossoró. Agora, atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte, porque a polícia fez o cerco esse final de semana no local onde os dois teriam passado pelo menos oito dias escondidos. Anil Soliveira conversou com um homem que diz que está sendo coagido a ajudar através de ameaças, meus amigos telespectadores. Já vamos direto então, já, né? Já pode chamar? É, direto para Mossoró agora, atenção, direto, ao vivo. Vamos para Mossoró para conversar com o repórter Anil Soliveira, ele traz detalhes importantes dessa entrevista. Quer dizer que os caras passaram oito dias escondidos nesse sítio, nessa casa. Alô, Anil Soliveira, boa tarde, meu amigo. Como é que está Mossoró e as informações? Olá, Mário, boa tarde para você, boa tarde para todos. Mossoró segue a todo vapor. Ontem choveu, mas agora a temperatura está daquele jeito. Mas durante o final de semana nós conseguimos um depoimento muito importante. E tivemos acesso com exclusividade no local onde os suspeitos, ou melhor, os foragidos, teriam ficado escondidos por quase uma semana. Nós conversamos com o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, 38 anos. Ele conta como tudo aconteceu na noite do sábado, pouco mais de três dias após a fuga do presídio federal de Mossoró, considerado de segurança máxima. Nós vamos ver agora, nós vamos começar a ver agora, um trecho, alguns trechos dessa reportagem que nós fizemos no final de semana. Foi feito, nós gravamos lá no sítio Três Veredas, na zona rural do município de Baraúna. Mas alguns detalhes nos chamaram a atenção. É que enquanto as forças de segurança estavam concentradas na RN 015 e também no entorno do presídio federal, os foragidos estavam escondidos em uma área de mata a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Baraúna, ou seja, a pouco mais de 25, 30 quilômetros da unidade de segurança máxima. O seu Ronaildo da Silva Fernandes, ele conta, nesse primeiro trecho, como foi feita a abordagem por parte dos fugitivos. Vamos ver. Na abordagem de foragida, eu estava em casa com minha esposa, aí eles chegaram, eles chegaram a invadir a porta, aí só não mexeram com nós, não mexeram com nós, só pediram, só pediram, só para nós ter calma, que não ia acontecer nada com a gente, só fizesse o que ele pedisse a eles, só fizesse isso aí. Que já tinha gente, já que conhecia nós, não se preocupasse, só queria uma coisa, que nós ajudassem eles, ajudassem que garantia que ninguém mexia com nossa família. Já sabia já do meu irmão, que tem um irmão meu que trabalha na oficina, já sabia que eu trabalho na oficina, já sabia do meu movimento. No caso, eles já estavam sabendo quase dos meus passos todos. Isso foi que dia? Foi do sábado para o domingo. Sim, da madrugada, do sábado para o domingo. Mais ou menos, de que horas eles invaderam a sua casa? Rapaz, eu creio que foi na faixa de umas 11 para 12 horas, por aí. Era de meia-noite para aí, eu não reparei bem não, porque eu já ia dormindo, já estava com o filhão, já a minha casa não tem segurança, porque é uma casinha de tarde, né? E eles pediram o quê? Ia fazer oito dias, já ia fazer oito dias já. Então já foi no sábado para o domingo, eles fugiram na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira, no sábado, melhor dizendo, à noite eles chegaram aqui? Foi, eles chegaram aqui, eles chegaram aqui, foi do sábado para o domingo. Eles chegaram aqui, da semana passada. E eles pediam o quê para você? Eles só pediam só para nós ter calma, pediu para, pediu para, nós íamos conversar, um segurou minha esposa lá dentro de casa, ficou conversando com ela lá dentro, e outro trouxe aqui para debaixo da oitciga aqui. Aí depois veio, me chamou aqui para fora, conversou comigo, conversou explicando, me explicando as coisas tudo direitinho, dizendo que me conhecia, que tudo isso, que o povo já me conhecia, que já vinha, já parece que já veio encaminhado, não sei como foi, entendeu? Aí me ameaçaram numa parte, me ameaçaram de só, se você fizer o que nós estamos pedindo, ninguém mexe com a sua família. Tem gente olhando já vocês, tem gente já ali observando tudo. O que nós estamos pedindo a você, só que você, como é que chama? É, para ajudar, só que eles disseram, foi, pronto, foi isso aí mesmo. Só que aí, eu segurei, eu digo, não, eu garanto, eu garanto que ninguém vai saber. Eu disse, não, se souber, se Deus o Luiz não olhar uma botada, nós manda toda a sua família. Pois é, olha só, a última semana foi bastante difícil, tanto para o mecânico, quanto para a família. A esposa dele estava no local, e também um bebê de 10 meses, filho do casal, e um garoto de aproximadamente 10, 11 anos. Eles acompanharam todo o desenrolar dessa história, sem poder falar absolutamente nada. Mas você vai ver agora que enquanto algumas emissoras, algumas empresas, mostraram ao longo do final de semana fotos com exclusividade, nós vamos mostrar que nós somos a única emissora de TV aberta do Rio Grande do Norte, aí até o local onde Davidson e Rogério ficaram escondidos por quase uma semana. O local, o local onde os suspeitos recebiam a comida, e como você acompanha aí nas imagens aéreas, a gente agradece aqui ao repórter cinematográfico Isaías Fernandes, da TCM, a TV daqui de Mossoró, que cedeu gentilmente essas imagens para a nossa equipe, e você observa tudo com detalhes. Uma área de mata nem tanto fechada, mas foi nesse cenário que os suspeitos se abrigaram. Da chuva que caiu nos últimos dias, do frio e também das altas temperaturas. Vamos ver. A partir dali, o senhor teve que comprar alguma coisa para eles? Sim, teve que comprar sim. Todo dia, todo dia eu tinha que comprar, eu todo dia eu tinha que comprar bolacha, danone, carne enlatada, essas coisas, eu não tinha que comprar. Eu tinha a obrigação de vir e deixar. Eles iam buscar aqui na casa ou o senhor levava lá? Não, eu não via mais eles. Eu não via mais eles, só via eles só uma vez, e depois dessa vez eu não via mais. Eu colocava com ele lá naquele pé de pau, lá na frente que eles pediam, pronto, que era o local de eu colocar, fazia a minha rotina normal, e ia para a rua. Pronto, o meu trabalho só era esse, o que eles pediam só era desse. E dizia sempre que tinha uma pessoa me olhando, não se preocupasse, não se preocupasse, se fizesse o que eles mandassem, que eles iam sair daqui de boa, de beleza, era só enquanto eles se recuperassem, e iam-se embora. Foi aqui, nessa propriedade, nos fundos do imóvel, em que os suspeitos vinham, observando a movimentação na residência, e todos os dias eles chegavam até aqui para pegar a comida, que, de acordo com o proprietário, era colocada um pouco mais à frente, bem depois dessa plantação de algodão, que já não existe mais. Aqui, um pouco mais, a gente observa o proprietário do imóvel conversando com algumas pessoas, e pela primeira vez, ele volta ao local onde todos os dias, ao longo de quase uma semana, colocava comida para os fugitivos. Olha só. Aqui, a área, inicialmente, nesse primeiro momento, é cultivável, mas, cerca de 100 metros depois, é mata fechada. E aqui ele mostra, o Maurício Teixeira me acompanha, ele mostra que era aqui, nesse ponto, o senhor Ronaildo, era nesse ponto aqui que o senhor colocava comida? Era, eu colocava comida aqui, sempre para eles aqui, pronto, eu ficava comida, aqui era a alga dos bichos, e sempre eu tinha que vir, que vinha olhar mesmo, aí pronto, aí toda vez, quando eu chegava com a sacola de comida, eu colocava aqui, aí pegava o caminho lá, botava comida dos meus animais, pronto, e ia-se embora para casa. O senhor deixava aqui e saía, não tinha contato com ele? Eu nunca tive contato com ele, só o primeiro dia que eu tive contato com ele, depois desse dia aí, eu não tive mais contato de nada, nunca mais vi. A ordem deles, era que o senhor deixasse a comida aqui e saía? Só isso aí, só isso aí. No dia que eu vinha, se a comida estiver no mesmo local, pronto, você pode ficar despreocupado, que nós já fomos embora, né? O senhor já tinha vindo aqui, depois dessa movimentação toda? Não, hoje eu estou vindo agora, pela primeira vez eu estou vindo aqui agora, estou olhando agora. E o local, onde eles estariam escondidos? O local, não sei dizer, não vou mentir. É, eu creio que a polícia achou por aqui, né? Aí, como o terreno é poucas braças, dá para nós encontrar. Pois é, riqueza de detalhes, é o que a gente mostra, é o que nós mostramos aí, nessa fala do mecânico Ronaildo. Mas, um outro detalhe, é que também nos chama a atenção. Ele gastou cerca de 500 reais, ao longo de quase uma semana. Entre os alimentos fornecidos, oferecidos aos fugitivos, estavam iogurte, bolachas e enlatados. Mas, a polícia, afirma que os dois são bastante experientes, nessa região, nessa área de vegetação. E, nossa produção, analisando, partindo do local, do presídio, em direção ao ponto, onde a casa, onde o terreno, onde eles estavam, foi encontrado. São 31 quilômetros. fazendo esse percurso a pé, é possível, caminhar, em aproximadamente, 7 horas, 7 horas e 10 minutos. Mas, será que eles tiveram ajuda, algum tipo de ajuda, para chegar até esse local, de carro ou de moto? Outro detalhe, também, a gente vai ver agora, na fala do Sr. Ronaildo, é sobre, como a prisão dele, aconteceu. Ele foi detido, duas vezes, no final da, no começo da tarde, da última sexta-feira. foi ouvido, pela Polícia Federal, na sede da instituição, e acabou liberado, no final da noite. No dia seguinte, já no sábado, pela manhã, ele acabou detido, mais uma vez, e ficou, durante todo o dia, atrás das grades, e, segundo ele, sendo pressionado, a falar, sobre o paradeiro, dos dois fugitivos. Vamos ver. Na sexta-feira, o senhor foi detido, em uma blitz? Foi, foi detido na blitz, na sexta-feira. A polícia chegou até o senhor, ou como? Eles disseram? Não, eu parei na blitz, eu parei na blitz, eu estava sendo perseguido, eu pensava que era um carro de um bandido, que era um carro preto, que vinha me perseguindo, aí, eu já estava nervoso, que já tinha um bocado de dia, que eu via, que tinha alguma coisa, estava estranha, que, para onde eu ia, tinha um negócio, me seguindo, era um, quando não era, quando não era um carro, é, sempre vinha um carro diferente, me seguindo, aí, eu pensei, no caso, que eram os bandidos, que já estavam me seguindo, aí, eu tive o meu, já estava com medo, não estava dormindo mais a noite, estava tomando remédio, para dormir, aí, eu parei na blitz, parei na blitz, pedi, pedi para o soldado, vim até a dona Eutava, porque eu já estava, já estava, já estava, já estava, já vindo seguido, de novo, já, nessa, nessa vez, que eu ia para Monsoroca, pegar umas peças, aí, eu, nervoso, todos, todos se tremendo, parei na blitz, aí, eles perguntaram, o que era que estava acontecendo, eu quase sem falar, aí, trouxeram um copo d'água para mim, eu tomei, tomei normal, comecei a conversar com ele, de novo, aí, se tem alguma coisa para contar a nós, conte logo, aí, eu comecei, pronto, quando eu comecei, abordaram o eu, abordaram o eu, levaram ele para, para dentro do mato, comecei, aí, começou aquele, aquele ruído dele, um puxava para um canto, outro puxava para outro, aí, do meio para o fim, do lugar, do lugar de eu ser, de eu ser, como é que chama, o lugar de eu ser a testemunha, aí, estava quase virando bandido, nas mãos deles, porque, nas perguntas deles, ele já, já estava querendo me embater, aí, ameaçando minha família, dizendo que, que ia prender minha mulher, ia, eu ia ficar sem meus filhos, eu ia pegar, não sei quantos anos de cadeia, eu digo, eu vim, eu vim, eu vim prestar depoimento, mostrar meu terreno, fazer tudo o que eu estou pudendo, ajudando, no caso, eu estou sendo bandido, no caso. O senhor ficou preso, até que dia? Eu fui detido, a primeira vez, na sexta-feira, aí, quando foi na sexta, eu não estava, eu não estava me sentindo bem em casa, eu cheguei, eu cheguei já, quase de madrugada em casa, aí, não consegui dormir, passei a noite acordado, quando deu cinco horas da manhã, eu saí de casa, eu digo, vou ver se eu consigo dormir lá na minha tia, aí, tirei e fui lá para minha tia, me deitar um pedaço, quando eu estava cochilando, aí, chega meu irmão, dizendo que a polícia já estava atrás de eu de novo, aí, bem, eu fui, eu fui sair mais ele, quando eu cheguei lá na delegacia, me detido de novo, me detido de novo, aí começaram a me impressionar de novo, como se eu estivesse envolvido no crime, de novo, dizendo que eu estava envolvido, e eu falando a reação, que não estava mais só, que para eles, para eles, eu estava, eu estou envolvido, eu não estou envolvido. O final de semana foi bastante movimentado lá no sítio Três Veredas, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade de Barauna, apesar do lugar ser bastante distante da área urbana, são cerca de 10 quilômetros de terra batida e mata fechada, mas foi bastante movimentado, muitas viaturas circularam pelo local, inclusive, nossa equipe, eu e o repórter cinematográfico Maurício Teixeira, passamos por maus bocados no meio da mata, enquanto nós estávamos gravando essa reportagem, de repente, o helicóptero da Polícia Federal começou a sobrevoar sobre as nossas cabeças, e nós estávamos em uma área de mata fechada, acompanhados pelo proprietário, pelo seu Ronaildo, a esposa dele, a criança, um garoto de 10 meses, e outro filho dele de aproximadamente 11 anos, 10 meses, perdão, que tem o bebezinho, e também outros colegas da imprensa local, e também uma colega jornalista de um jornal do Distrito Federal, e foram maus bocados, viu, Mário? A gente teve que sair correndo sim de dentro da mata, porque eles precisavam, a gente precisava ser visto, mas que as forças de segurança vissem que nós éramos jornalistas, Maurício estava com o equipamento na mão, eu também com o microfone, então a gente poderia ali, estava correndo sim um risco, e tivemos que sair às pressas. Quando chegamos no portão da propriedade, fomos abordados por duas viaturas do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Estado, o BOP, fomos revistados como manda aí o protocolo, abrimos o porta-mala do carro, mas seguimos viagem normalmente, depois do susto, voltamos para Mossoró para recarregar as baterias, e seguir na apuração desse caso emblemático, que já entra aí para a segunda semana, e outro detalhe também é que no final de semana, a Polícia Federal ofereceu uma recompensa de 15 mil reais, para quem puder, quem passar qualquer informação que possa levar ao paradeiro de Davidson, e mais 15 mil para quem passar informações sobre o Rogério. Mas e você aí de casa? Acha um bom valor? Está pouco? É muito? Mário, volto com você. Ok, muito obrigado então, Ranilson Oliveira, obrigado pelas informações direto aí de Mossoró, que você passou aí mal uns bocados mesmo, não é brincadeira, é o jornalismo, é o nosso ofício, eu já estive portanto aí do seu lado, meu amigo Ranilson Oliveira, e sei que quando a gente vai para cima, vai para cima mesmo e acabou, não é verdade? Tá bom? Um abraço, Ranilson Oliveira, daqui a pouco você volta então, com mais informações, e parabéns aí pelo seu trabalho, o trabalho também do cinegrafista, essa equipe da TV Ponta Negra, que está realmente aí, é imbuída, né, que está com responsabilidade sempre na informação. Um abraço, daqui a pouco então, você volta, tá?